E aí em 2014 eu entrei na escola de oficiais e no primeiro ano fui ter aula com quem? Com o Major Meca. Major Meca, o Major Meca era meu... Alô, alô, alô editor, você fica aí agora, ele ia me contar, eu falei nem conta, deixa eu contar no podcast, só foi fora. Cara, entrei na escola de oficiais e o Major Meca era um personagem, né, um policial militar, que trabalhou muito tempo na rota, então a gente tinha muito medo e respeito. E ele sempre tinha aquela voz, né, ô aluno, ô aluno, eu venho aqui. E aí ele tava dando aula pra gente e falou assim, ó, quem tem moto aí? E os caras já falaram, ó, o baiano tem, o baiano tem moto. Falei, o baiano, vai lá, pega a moto que a gente vai simular uma ocorrência dentro do baú branco. Só que eu quero realidade, eu quero realidade. Ele falou assim mesmo. Aí ele falou assim, ó, põe realidade. É verdade, cara, quando a viatura tava vindo, eu peguei a moto e chamei no grau. Chamei no grau dentro do barro branco. Pô, 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 pô. Cara, porque eu sei... Na frente e no Major Meca? Na frente e no Major Meca. Eu sempre fui motoboy, né. Você dava uns graus antes? Dava muito, cara. Eu pilotava muito a moto. Pilotava? É, piloto ainda. É que agora eu ando mais de carro por causa da minha filha. Mas chamei no grau na frente do Major Meca. Na hora que eu voltei, os policiais me abordando e tal, fazendo toda a simulação. E a galera, os alunos... E ele assim, ó. O aluno, ele é complicado. O aluno fala aí e tal, com aquela voz dele. Cara, mas ficou marcado, velho. Eu chamei no grau na aula do Major Meca. E hoje o Major Meca é deputado estadual por São Paulo. Os caras não te dão os culaches, não? Não. Ou deram risada? Cara, deram risada. Porque eu sempre fui um cara brincalhão. Eles sabiam que eu pilotava muita moto, que eu chegava fazendo sempre alguma graça na moto. Porque, cara, eu adoro moto. Eu adoro moto. O meu sonho era trabalhar na rouca. Mas depois disso eu conto. E essa história com o Major Meca ficou muito na minha mente. Porque todo mundo que... Meus amigos que estavam lá lembram dessa história. Ele falou, Bahirra, lembra quando ele chamou... E o Major Meca ficou muito nervoso. Ele, meu, o aluno é louco. Aí a galera gritando, é, é, o aluno é foda. O aluno é... Faz outro treino. Aí eu continuei chamando o grau, assim. Então, foi legal.